Bom dia, eu vou estar substituindo o Alexandre agora na palestra sobre a oficina de chão ele está meio ocupado aqui com alguns outros compromissos, está com a agenda meio lotada mas eu também tenho um tempinho de usar com a oficina de chão, já fui um dos discípulos dele e vou estar aqui hoje falando um pouco sobre a minha experiência na oficina de chão como isso mudou a minha vida e também o que nós vamos fazer nessa oficina de chão que vai estar acontecendo nessa campus Bom pessoal, como fui pego um pouco em cima da hora, não produzi nenhum slide para a gente estar passando, vai ser só na voz mesmo A oficina de chão, eu participei dela na minha primeira campus em 2014, onde eu estava simplesmente andando pela campus encontrei o Alexandre, ele estava dando um outro workshop e nesse workshop era sobre Arduino eu já conhecia um pouco, só de vendo vídeos na internet, no Youtube e sempre tive curiosidade, mas nunca tinha tido nenhum contato fiquei um tempão do lado de fora só vendo, que não tinha me inscrito em nenhum workshop foi minha primeira campus, não sabia como funcionava as coisas e um certo tempo eu pedi para participar, o Alexandre tinha saído e o ajudante dele disse que era para mim perguntar se eu podia quando ele chegou, ele já falou comigo que eu podia, porque ele já tinha me visto do lado de fora e queria me convidar para participar foi fantástico aquilo para mim, foi a primeira vez que eu fiz um LED acender eu não esqueço disso, eu tenho se registrado no Facebook, toda vez o Facebook me lembra disso e eu lembro, caramba, foi aqui que tudo começou e nisso ele fez o convite para quem quisesse participar da oficina de chão ele falou um pouco sobre o que era, e eu não participei diretamente com o projeto eu estava mais como só olhando, eu falei assim, ah, eu não sei de nada mas eu poderia ter participado, eu perdi a chance na próxima campus, eu vi sobre a oficina de chão, me inscrevi de novo e fui participar foi algo maravilhoso, porque na oficina de chão você não precisa ah, eu já achei para programar, sou o expert da eletrônica, tudo não, basta ter vontade, a oficina de chão é para isso eu tenho uma vontade, eu quero aprender, eu quero construir então, é isso que o Alexandre faz, a oficina de chão começou como uma rodinha uma rodinha de pessoas sentada com ele falando mesmo não tinha microfone na época, eu vou falando, o gogó chegava no último dia o Alexandre já não tinha mais voz, de tanto que ele ficava falando sobre a oficina ensinando, compartilhando informação com todo mundo e ao fim do desenrolar da campus, durante a semana inteira, durante as madrugadas a gente virava aprendendo, ele ensinava, compartilhava os kits dele de robótica com a gente para que a gente pudesse construir o desafio e sempre com materiais que estivessem ao nosso alcance e não com, ah, eu tenho que fazer uma impressão 3D para poder funcionar ou do tipo que tivesse, algo que não tivesse a mão a gente saia pela campus procurando caixa de pizza, palito de picolé tudo que fosse, utilizava para fazer o nosso projeto na minha primeira oficina de chão, quando eu fiz um projeto, foi um Minion eu utilizei uma garrafa PET e meia bola de isopor teve outros que utilizaram caixa de pizza essa é a ideia, utilizar o que se tem a mão com isso a gente vai crescendo, conhecendo mais conteúdos eu comecei nessa época, comecei aqui na campus aprendendo isso na oficina de chão não conhecia nada de robótica, pouco de programação hoje eu dou aula de robótica e programação comecei aqui na campus, trabalhei muito nas oficinas de chão tanto não só como só aprendendo, mas também compartilhando a gente conhece pessoas fantásticas, a gente tem o nosso grupo a gente se conheceu nessa oficina de chão e temos até hoje temos até hoje falando sobre vários assuntos robótica, impressão 3D, case mode e então viramos uma amizade eterna desde o ano passado o Alexandre me convidou para que não ficasse na oficina de chão mais como criando o projeto, sim auxiliando ele também criei uma grande amizade com o Alexandre esse ano novamente ele me convidou para que estivesse ao lado dele auxiliando assim como outras pessoas auxiliando nessa parte da oficina de chão compartilhando conteúdo porque vocês já sabem qual vai ser o tema da oficina de chão desse ano? não? então, este ano a gente vai fazer uma armadura alguém já viu a que ele tinha do Homem de Ferro? armadura do Homem de Ferro? então, vai ser a Hulk Buster em tamanho original, quase 3 metros, né? e vai seguir a mesma ideia da armadura do Homem de Ferro utilizando uma tecla chamada pepacura que é de dobragem e colagem, né? foi feito, tem o Iago que fez todo o projeto 3D não encontrei ele para poder estar falando um pouco aqui também mas é muito legal a ideia de você pegar um objeto planificado e transformar em um objeto 3D, né? você realmente imprime ele em folhas de papel recorta e dobra e cola e transforma esse objeto planificado em um objeto 3D depois a gente vai ter toda a parte ainda de endurecimento dessa armadura então vai ser uma oficina bem grande como o número de escritos superou a expectativa foi quase o dobro, o que vai ser feito? em vez de nós construirmos uma peça, por exemplo, um braço da armadura nós vamos construir dois braços, duas cabeças, duas pernas desculpa, dois braços direitos, né? porque são dois braços e o que vai ser feito? a gente vai fazer meio que uma competição ah, esse braço direito ficou melhor? a gente vai usar esse esse braço, essa cabeça ganhou? vamos usar essa e aí a gente vai montar uma armadura com as, digamos assim, as peças que ganharam, né? e ainda nessa armadura não vai ser simplesmente um boneco que vai ficar parado nós vamos colocar coisas para tornar essa armadura LEDs, motores para tornar ela também um tipo de de robô controlado, né? pode ser controlado com um smartphone, via bluetooth tudo isso, algumas pessoas pensam nossa, deve ser uma coisa mega complicado controlar um robô pelo telefone algo do tipo é simples eu digo isso porque eu também achava que era mega complexo na época mas hoje em dia é bem simples essa parte de controlagem de controle vocês aqui na oficina vão ter todo o apoio que for necessário para fazer isso qualquer dúvida pode perguntar qualquer um, não tenha medo não é feio ficar com dúvida feio perguntar feio é ficar com a dúvida e não perguntar desculpa, foi pego um pouco em cima da hora eu estou criando agora o que falar vamos bom, a ideia da robótica é que muitas pessoas pensam como eu estou dizendo para vocês acham que é algo muito complexo como eu disse o meu primeiro projeto foi acender um LED e controlar um motor da mesma forma que eu controlo um LED acendo um LED eu consigo acender uma lâmpada de 220 volts consigo ligar uma TV ligar um ar-condicionado com o mesmo comando que eu utilizei para acender um LED então com esse mesmo comando de acender um LED eu posso acionar um motor que vai movimentar o braço da armadura eu posso usar ele para acionar uma lâmpada um pouco mais forte um LED de 12 volts, por exemplo para iluminar os olhos da armadura posso utilizar material reciclado como módulo de MP3 um MP3 que não está mais sendo utilizado para que a armadura emita sons utilizar fitas de LED para fazer o reator ARC e coisas do tipo sempre trabalhando com material que seja acessível e nunca com material que seria de difícil conseguir a nossa ideia da oficina de chão é que você não seja só da campus que você leve essa semente para onde você for e consiga continuar ela não parar com o projeto ah, eu só vou conseguir fazer se eu tiver, por exemplo, uma impressora 3D se eu não tiver uma impressora 3D eu não vou conseguir fazer esse projeto a ideia é que seja isso seja algo que você possa fazer com o que tenha à mão tá é Reseta. Pessoal, só uma pergunta. Todo mundo já está inscrito aqui na oficina? Quem não está inscrito ainda? Bom, quem ainda não está inscrito na oficina e que deseja participar da oficina de chão? Depois, ali tem os Daleks, aqueles robôs com um monte de bolinhas. Pode chegar ali que a gente vai estar fazendo a inscrição das novas equipes. Quem ainda não tem equipe, né? Porque, por experiência, essa vai ser a melhor oficina de chão. Até o momento, a gente nunca tinha construído algo deste tamanho. Daqui a pouco, a gente vai estar montando o esqueleto da armadura, que vai ter quase 3 metros. Vocês vão ver uma estrutura metálica em pé. Muitos não vão entender o que vai estar acontecendo, o que aquela estrutura vai se transformar. Mas, no último dia da campus, vão ver lá uma armadura do Huck Buster, tamanho original, quase 3 metros de altura. Vou falar agora para vocês um pouco sobre a Pepacura. Eu falei bem pouco. A Pepacura tem um software que você utiliza. Você faz toda a modelagem do projeto. Ontem, eu estava conversando um pouco com o Iago, que foi o que fez toda a modelagem dessa armadura. Ele estava me falando um pouco que é bastante sobre tentativa e erro. Não é aquela que eu vou fazer e vai dar exatamente certo de primeira. É bastante tentativa e erro mesmo a parte dessa armadura, desculpa, da Pepacura, da construção do projeto. Porque não é algo que existe. Você vai ter que modelar ele e depois ir transformando ele para planificando. O próprio software faz essa parte de dobragem. Diz para você qual a parte que você tem que dobrar para dentro ou dobrar para fora, qual colar. Depois dessa parte toda de recorte, que é bem perigosa, tá pessoal? Já vou deixando aqui claro para vocês que a gente vai estar trabalhando com estilete para fazer o corte. Cada grupo vai receber uma folha com as partes do que vai ser feito. E aí vocês vão ter de cortar, dobrar, colar. Vai entregar essa parte pronta. Por exemplo, vou fazer um braço, vou entregar o braço pronto já. Então tem todo esse risco. A gente vai estar trabalhando com super cola, como o Iago estava falando. Se não tomar cuidado, vai sair com o dedo assim. E se vocês lembram, o dedo que deixa a gente sair da campus é justamente esse. Então a gente não pode colar esse dedo, né? É bem perigoso mesmo essa parte da cola. Tem que tomar bastante cuidado, muita atenção. Essa parte do estilete também, bastante atenção. Também ficar com bastante atenção na hora de dobrar e colar, para não dobrar o errado. Porque tem dobra que é para dentro, tem dobra que é para fora. Tem que colar uma parte com a outra. Tem que tomar bastante cuidado com isso para colar certo. Para não... Depois o braço vai sair ao contrário, algo do tipo, né? Mas não é só papel. Depois também dessa que a gente faz toda essa parte da modelagem em papel, a gente também trabalha com a parte de endurecimento dela, para deixar ela rígida, né? Digamos que o papel seria só a forma. Depois a gente utiliza materiais como fibra, resina, plástico líquido. Algumas peças que requerem um detalhe muito específico, como uma mão ou um rosto, pode ser impressos em impressora 3D, né? Porque a riqueza de detalhes não pode ser tão reproduzida assim na questão do pepacura, né? Então, no final, a armadura, por exemplo, quem já viu a armadura do Homem de Ferro em outro ano, inclusive ela está ali do lado de fora, na Campus Cult, na Open Campus, pode ver que ela, se você olhar de longe, realmente parece a armadura de ferro do Tony Stark. Mas tem toda essa parte, tem todo um trabalho, todo um acabamento. foi feita com papel. Isso é uma afirmação, ela foi feita com papel e depois teve toda essa parte de endurecimento, todo esse trabalho de pintura, de acabamento. E essa vai ser a ideia dessa oficina de chão deste ano, que vai ser construir essa armadura. Em vez de cada grupo estar trabalhando, construindo o seu projeto direto, cada um vai estar fazendo um diferente, algo do tipo. Não, todo mundo vai estar trabalhando para construir somente um projeto. Vai ser uma ideia de todos os grupos trabalhando ainda em grupo, né? Cada um vai estar fazendo essa parte, como eu disse para vocês, uma parte do corpo. E no final, a gente vai ir montando e juntando essa parte, colocando eletrônica. Vocês podem ir pensando em coisas a mais que vocês podem ir colocando nessa armadura, um diferencial, algum detalhe. Chega para a gente e fala assim, ó, eu tive a ideia de colocar isso aqui a mais na armadura. Será que fica bom? Dá para a gente fazer aqui? Porque a gente tem um tempo também, a gente tem uma semana. A gente pensa, caramba, uma semana é muito grande, mas num evento como esse aqui a gente tem vários conteúdos, várias palestras, vários workshops. A gente quer ir em tudo e acaba não dando tempo de ir em tudo. Então, a gente tem que ponderar isso na questão de dar para fazer, dar tempo de fazer, se dá para fazer, provavelmente vai dar. A questão mesmo é do tempo, vai ser condizente com o tempo que nós temos aqui, né? Então, nós temos de pensar bastante nisso, no tempo, né? Para realmente conseguir concluir a armadura a tempo. Bom, pessoal, sobre algumas oficinas de chão anteriormente, como também foi dito para vocês, sempre a gente procura trabalhar com materiais reciclados, sempre tentando estimular a criatividade de cada um. Como eu disse para vocês, particularmente mais falando da minha experiência na oficina, foi essa da primeira, do Minion. Saiu aqui vários Minions entre a Campos andando, a gente tirou a foto depois do final, tinha 10 Minions. Foi muito da hora isso em 2015, 10 Minions. E eles se moviam, eram como se fosse carrinho, se moviam, mexiam o braço, acendia a luz, fazia barulho. Muito da hora isso. Depois teve, foi tema Marvel também, envolvendo um pouco sobre os Vingadores, já tinha lançado o primeiro filme dos Vingadores, foi muito massa também. Depois, não me lembro o tema que veio depois. Mas todo ano a gente trabalha com isso, com a ideia de material reciclado, sair pela Campos procurando material reciclado. Esse ano a gente já tem essas folhas do projeto Pepagura já impressas. São folhas enormes, de cerca de 1 metro por 60 centímetros, onde vocês vão estar recortando, como eu disse, as partes. São várias partes, não é, por exemplo, um cilindro. Recortei aqui, dobrei e está pronto. Não, tem várias partes de dobragem. Com o tempo, vocês vão, podem até achar que não está ficando correto, está tudo errado, não vai dar certo. Mas depois que vocês vão montando ao pouco, ele vai criando a forma e vocês vão vendo que vai realmente formar a armadura. Porque são peças de quebra-cabeça. Quando você pega um quebra-cabeça, uma peça é uma peça, não faz sentido nenhum. Ao tempo que você vai montando essa peça, montando esse quebra-cabeça, juntando as peças, ele vai se tornando forma e vai tendo um significado, vai tendo uma forma que a gente vai entendendo melhor. E isso que a gente espera que aconteça com a nossa armadura. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre conversar um pouco? Vamos conversar um pouco. Oi, eu gostaria de saber se você está solteiro ainda. Depois a gente conversa. Tá bom. Ele lá. Lá. Olá. Oi. O quê? Você falou sobre planificar um desenho 3D do Pepa Cura, né? Mas o programa que vocês usam para fazer o papercraft, a dobradura, é o Pepa Cura, né? Isso. Pelo que eu estava conversando com o Iago ontem, ele estava me falando muito sobre isso. Porque eu não sou o expert da Pepa Cura. O deus do Pepa Cura é o Iago, né? Como diz o Alexandre, é o deus do Pepa Cura. Eu até tinha procurado ele para participar aqui da oficina, da palestra agora, mas eu não encontrei ele. É realmente isso pelo que ele tinha me dito. Você primeiro faz o modelo 3D do objeto e depois utiliza para planificar. É, a minha dúvida era justamente na parte anterior ao Pepa Cura. Que tipo de modelador vocês usam? Se você consegue um blender e existe um processo específico para você modelar no blender e ele ser compatível com o Pepa Cura? Ou se pode fazer, por exemplo, no free card e alguma coisa assim, entendeu? A minha dúvida era mais sobre isso. Sim. Então, pelo que ele tinha me dito, é algo assim. Você utiliza um software, por exemplo, o blender ou o inventor para fazer a modelagem 3D e exporta em um formato parecido com se fosse para imprimir uma impressora 3D que seja compatível com o da Pepa Cura e lá ele consegue planificar o seu projeto. Mais alguém, pessoal? Vamos conversar sobre a oficina agora. Vamos voltar à época da oficina de chão. Rodinha, trocando conhecimento. Eu vou até sentar para lembrar um pouco mais da rodinha. Então, todo mundo aqui já tem experiência em robótica e em eletrônica. Lembra que eu disse, isso não é pré-requisito. O pré-requisito aqui é até vontade, pessoal. Lembre-se sempre disso. Ah, eu não sei programar, eu não sei nada de eletrônica, não sei nada de robótica. A ideia aqui é que você consiga, tenha a vontade, tenha a vontade de construir o projeto, de aprender. Tenha a vontade mesmo, certo? Aqui, olha. Oi, por favor, eu queria saber quanto tempo a gente tem que dedicar a esse projeto. O tempo de execução? É, um dia. Então, a oficina de chão não tem um tempo determinado. A gente sempre começa de madrugada as coisas, mas a gente vira 24 horas trabalhando. 24 horas trabalhando. Enquanto tiver gente querendo trabalhar, nós estamos aqui com eles trabalhando. E o tempo final vai ser o final da campus. Sábado, a armadura vai estar pronta. Tá, não tem um dia específico, então. A semana inteira. Tá, falou. Obrigado. De nada. Como é que faz para fazer a inscrição lá na oficina de chão? Então, a inscrição, você forma uma equipe de quatro pessoas, quatro integrantes. Vamos até ali no Dalek, né? Tem a mesinha da oficina de chão. Procura uma pessoa que esteja ali perto, ou eu, o Tiago. Tem a mãe do Alexandre, que está ali também, para fazer a inscrição. Ah, eu quero me inscrever. Ah, eu não tenho uma equipe formada. Aí a gente vai falar com vocês. Ó, vem aqui no tal horário. Geralmente, a gente sempre está ali depois da meia-noite, né? A gente sempre trabalha mais pela madrugada. Não tem uma equipe formada. Beleza, a gente vai formar uma equipe para você. Sempre tem mais alguém dessa mesma forma, que não tem uma equipe formada. Vocês vão acabar formando uma equipe, e ainda fazendo novos amigos. Aqui. Bom? Tudo. É, a oficina de chão é um evento só aqui da Campus Par, e é um projeto que continua fora daqui? Então, o Alexandre leva esse projeto para vários locais. E na Campus Par, praticamente em todas as Campus Par, o Alexandre está presente com a oficina de chão, trabalhando. Mas a oficina de chão não é um projeto diretamente só na Campus Par. Ele também trabalha com ele em outros locais, em outros eventos. Obrigado. Eu queria saber se esse software é livre e se a gente vai poder instalar. Então, o Pepacura tem a versão free, gratuita, e também tem a versão paga. Certo? Para essa parte de modelagem, de pegar um novo objeto e criar, fazer alteração no projeto. Tem que ser a versão paga. Mas você encontra vários projetos da internet, por exemplo, projetos prontos já, e que você consiga construir o seu objeto em Pepacura, tá? Com a versão gratuita. Você precisa só baixar o arquivo, né? Do Pepacura. E ele consegue para você... Pega o arquivo tridimensional, planifica, te dá o número de folhas, onde você tem que dobrar, onde tem que cortar certinho, e você pode imprimir. Vamos, pessoal, rodinha, conversa. Rodinha, todo mundo tem que conversar, não pode ficar parado. Nenhuma curiosidade mais sobre a oficina de chão? Nenhuma pergunta? A madrugada vai ser longa, pessoal. A gente vai trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer isso funcionar. Vai ser legal. Ó, o pessoal que chegou ali, já sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a Hulk Buster, pessoal, na oficina de chão, certo? Já se inscreveram? Não? Então, a inscrição ali, ó, no espaço da oficina de chão, pode chegar lá, se inscrever, tá? A gente vai estar trabalhando durante toda a campus na construção dessa armadura. Com relação ao protótipo do Hulk Buster, quem fez o projeto? Quem teve a ideia de desenvolver assim? Então, essa é uma ideia antiga do Alexandre, desde a época que apareceu a Hulk Buster, né, no filme dos Vingadores, no Vingadores, a Era de Ultron, que apareceu aquela armadura, ele já tinha essa ideia de querer construir. E não sei em qual momento que ele teve essa ideia de transformar a oficina de chão, em vez de cada um estar fazendo um projeto diferente, desculpa, fazendo o mesmo projeto, pegar um único projeto, quebrar em partes e distribuir para cada um fazer. Quem fez o projeto, né, da Hulk Buster, como eu tinha dito, foi o Iago, mais conhecido como o Deus da Pepakura, que o cara realmente é fantástico nisso. Fiquei um tempão conversando com ele sobre isso, pegando várias dicas. É surreal. É surreal a habilidade que ele tem com isso, com essa parte de Pepakura. Eu não conseguiria construir algo da forma que ele construiu esse projeto da Hulk Buster. Ficou realmente fantástico. No caso, vai ser só o Paper ou vai ter alguma coisa relacionada à robótica esse ano também? Sim, vai ter a robótica. Dentro da armadura vai ter a robótica, vai ter membros que vão se mover, vai colocar algum motor, LEDs. E também, se vocês tiverem mais alguma ideia que, ah, isso pode ficar legal, será que dá para fazer? A gente está aberto à sugestão para também adicionar novas ideias. Oi. Eu acabei de ir lá fazer a inscrição e está aguardando alguém chegar para poder começar. É, ele... Tá, está sem o computador dele ali. Sim. Aham. É, está sem o computador lá. Mas, qualquer momento do resto do dia, vocês podem estar passando uma lista. Tem papel? Vocês têm papel para anotar? Pode falar. É, essa parte da robótica que você falou que vocês vão fazer, os componentes, eles também vão ser reaproveitados, assim, retirados de algum equipamento já velho ou são comprados já novos? Então, a gente sempre procura trabalhar com o que nós temos à mão. Várias coisas você pode reaproveitar. Por exemplo, LEDs, você pode reaproveitar. Motores, você pode retirar de DVDs, de aparelhos de som, né? Que não estejam funcionando mais. O... Lanterna. O legal, uma vez a gente fez a palma do War Machine, e no meio da mão dele, a gente utilizou uma lanterna, essas lanternas de LED. Ficou certinho, ficou da hora. Então, para essa ideia de uma armadura do Homem de Ferro, no peito dele pode se utilizar de uma lanterna, algo do tipo, para ser reaproveitado. A gente sempre procura isso também, reaproveitar o máximo de material possível. Outra pergunta. Para participar da oficina, eu precisaria conseguir participar de todos os dias? Porque eu acho que eu não conseguiria participar de todos os dias. Então, o ideal é que uma equipe... Porque cada equipe vai ficar responsável por uma parte, né? Da armadura. O ideal é que tenha, pelo menos, alguns integrantes do grupo que possam estar durante todo o momento. Porque se um grupo falhar, quer dizer, então, que uma parte não vai ser construída. Você disse que são quatro pessoas, mas a gente pode ir com cinco? Sim, sim. No mínimo, quatro. Ah, um mínimo, quatro. Cinco, seis. Pessoal, a gente está providenciando uma folha e a gente pode pegar o nome aqui de quem tem interesse em formar grupo, ok? Aqui agora. Vamos tentar formar já os grupos aqui agora. Obrigado. 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 Bom, pessoal. Nenhuma dúvida mais? Tudo esclarecido? Última chance para as perguntas. Vou encerrar. Bom, a gente conseguiu aqui. A gente vai pegar o nome. Quem quiser já dar o nome para fazer a inscrição, pode me dar o nome aqui agora. A gente vai formando os grupos e eu já coloco na planilha depois. Certo? Pessoal, então, eu vou finalizar aqui, né? Eu agradeço vocês por terem vindo. Digo, mais uma vez, não percam a chance de participar. É algo fantástico. E vocês vão poder dizer, essa armadura vai ser algo de três metros dentro da campus. Vai chamar muita atenção. Então, depois, vocês podem dizer, está vendo aquela armadura? Fui eu que fiz. Certinho? Pessoal, muito obrigado e uma ótima campus para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.